Oi meus amigos, tudo bem? Aqui é o Rádio Alice de Dielex Carioca. Nessa quarentena eu vou ensinar vocês a fazer uma carne moída com ovos e queijo. Vamos lá! Duas colheres de óleo, fácil para vocês. Pega aí uma cebola picada, pode ser uma cebola inteira. Mexe bem. Uma pitada de sal. Fácil para vocês, viu gente? Então tá meio pimentão picado também, deixa dourar, tá? Fechando o ponto de dourar. Muito prático. Vamos lá. Ó, três dentes de alho. Você amassa bem aí. Aguarda dourar bem. Pra depois você colocar a carne moída, viu gente? Ó, dourou bem? Aí começa a colocar aí. De quatrocentos até quinhentos ou setecentos gramas de carne moída na frigideira grande. Vale a pena eu tô fazendo, viu? Aí tu mexe bem. Deixa ele lá, depois você vai tampar. Depois que você mexer todo, você vai lá e mete a tampa. Tá? É fácil, gente. Prático, fácil. Vale a pena. Até soltar a água. Aí depois que soltar a água, aí você mexe mais um pouquinho. Solta ele todinho. Deixa bem, bem, assim. Bem refogado mesmo. Se você puder deixar bem refogado, ó como que fica aí. Aí você coloca as aromáticas, se você quiser colocar aí, tá? Coenso, salsinha, pimentão, mais um pouquinho. Sal a gosto. Você vai colocando. Isso aí, vai ficando fácil. Aí vai soltando bem. Tomate, não esqueça de colocar o tomate. Tem gente que quer colocar o estado de tomate, mas pode colocar aí, tá? Mas coloca mais meio copo d'água. Mexe aí. E depois tampa de novo, tá? Aí você pode colocar também, com certeza aí, muita coisa. E não esqueça, gente. Coloca açúcar. Pra tirar aquele gosto de azedo da, 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 do tomate, né? Ou do estado de tomate, se você quiser. Mais um meio copo d'água. E deixa aí. Desnata bem, bem. Isso aí. Quando tiver no ponto. Aí vai lá, faz os buraquinhos. Coloca os ovos. Eu coloquei quatro. Você pode colocar tudo de três a quatro a cinco. É fácil, viu? E eu coloquei os tomates inteiros depois. Se vocês verem a foto aí, eu coloquei em cima os tomates inteiros. Ficou bem gostoso também, viu? Coloca os ovos, tá? Sempre coloque numa vasilha separada. De repente pode vir um ovo podre, por aí. E eu já era. Estragou tudo. Corta aí quatrocentos ou duzentas gramas de queijo. Fica legal. Acho que duzentas gramas de queijo é bom. Queijo prato é bom. Ou mussarela, se você quiser, né? Aí você coloca o régano. É muito fácil, prático. Tá? Dica aí em quem tá na quarentena aí. Começar sem trabalhar mesmo. Vamo lá. Vamos preparar um almoço rápido. Aí pronto. Em sete minutos, tá aí, ó. Pronto pra vocês. E tá uma delícia, gente. Ó. Sente. Deixa seu like aí, tá? Compartilha aí. Se inscreva no meu canal do YouTube, DJ Alex Carioca Oficial no meu Instagram. E na minha fanpage, DJ Alex Carioca Oficial. Uma dica aí pra vocês. Beijo, um abraço. Até a próxima. E deixa eu comer porque eu tô morrendo de fome depois dessa. Hum. Que delícia. Fui. DJ Alex Carioca na cozinha. Tchau. Tchau. Tchau.